É só te ver pra perceber O quanto seu encanto chama a minha atenção O seu olhar me faz sonhar Um sonho lindo que não dá vontade de acordar Queria ter o meu prazer E te mostrar um pouco mais além do que já viu Quem sabe assim consiga ver Quem sou de verdade É tudo diferente e outra sensação Dá medo Faz seu sorriso pra mudar a direção Mudar todas as regras Mas o meu receio É de não me corresponder Não é de hoje, amor Eu quero o seu calor Eu sempre quis dizer Que eu sonho com você Eu nunca imaginei E a coragem pra falar Não quero te assustar Só quero me entregar Me corresponde, amor Vem se a aventura será E posso ser o que sonhou É só te ver pra perceber Não pode ser o quanto chama a minha atenção O seu olhar me faz sonhar Um sonho lindo que não dá vontade de acordar Queria ter o meu prazer E te mostrar um pouco mais além do que já viu Quem sabe assim consiga ver Quem sou de verdade É tudo diferente e outra sensação Não dá medo Faz seu sorriso pra mudar a direção Mudar todas as regras Mas o meu receio É de não me corresponder Não é de hoje, amor Eu quero o seu calor Eu sempre quis dizer Que eu sonho com você Eu nunca imaginei E a coragem pra falar Não quero te assustar Só quero me entregar Me corresponde, amor Vem se a aventura será Vem se a aventura será Que posso ser o que sonhou Não é de hoje, amor Eu quero o seu calor Eu sempre quis dizer Que eu sonho com você Eu nunca imaginei E a coragem pra falar Não quero te assustar Só quero me entregar Me corresponde, amor Vem se a aventura será E posso ser o que sonhou E posso ser o que sonhou Você vai transformar a minha vida Amor Vai transformar a minha vida Vai transformar a minha vida Amor Futebol